Que prazer estar aqui. Ah, meu também. Ele me chamou de pinhata, eu levo me chamar de punheta. E ele tá falando que eu sou uma vaca. Tô louco pra provar um pouquinho de leite que eu não tenho aqui no meu peito. Ah, que bom. O esporte é realmente fundamental. E agora chacoalhando um shake. Normal. Chacoalhando um shake normal. Ah, você levou pra um outro lado, querido. Você levou pra um outro lado. Não, eu só tô indo. Eu pensei só em hipoteína. Você levou pra um outro lado. Eu tô aqui, ó, chacoalhando meu shake, ó. Como é a sua rotina de alimentação? Você se preocupa com isso? Minha rotina de alimentação... Minha rotina de alimentação, Tatá, é uma rotina bem regrada. Eu sou um cara que, normalmente, assim, eu não gosto de arriscar muito. Então, quando eu estou fazendo, principalmente quando eu faço um shake, eu faço sempre do mesmo jeito. Entendo. E agora com filtros. É, Marcos Mion, você é um cara mais caseiro ou mais baladeiro? Eu recebo muitos convites para sair. Sempre quando alguém me chama, eu fico assim. Oi, Dadá! Pensa, antes de falar as coisas, você é um cara mais metódico, sistemático. Mion maravilhoso. Você começou a fazer muito sucesso, jovem. Você foi pra Band fazer o descontrole. Foi fazer o descontrole na Band. Que loucura que foi aquilo. Foi uma insanidade em forma de programa de TV. Depois virou sob controle. É, de tão maluco que era. Em que momento você perdeu o controle? Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. A gente nunca teve controle do que a gente estava fazendo ali. Muita gente fala assim, poxa, foi um programa que deu errado. Não. Por alguns motivos. Um, a gente foi contratado para fazer o programa por dois anos. A gente fez o programa por dois anos. Então, até aí, missão cumprida. E, cara, foi tipo a melhor época da minha vida. O programa com o Henrique Cristo é um clássico, assim, inacreditável. Você avisou para o Henrique Cristo que ele não é Jesus, né? Só para a gente dar esse feedback para ele. Não, pelo contrário. A gente conseguiu levar ele no programa. E eu falei assim, cara, a gente vai acreditar nele. A gente vai, todo mundo aqui, acreditar nele. Ele vai entrar nessa emissora como se a gente estivesse recebendo Jesus. Então, quando ele chegou, eu já me joguei no chão, comecei a chorar, beijando o pé dele. E ele ficou meio desconcertado, porque ninguém fazia isso. Todo mundo só falava, você é um maluco. Aí ele olhou para mim. Filho! Já pôs a mão, assim, na minha cabeça. Até que chegou o grande final, que eu falei, Henrique, está acabando, cara. O programa está chegando ao fim. É o último bloco. Então, entrem os romanos. Os caras vestidos de romanos com uma cruz. E os martelos, assim. Aí ele começou, o que está acontecendo? Eu falei, ué, vamos para o final, cara. É a hora, você tem que encarar, pô. Você sabe, não vai ser nenhuma novidade. Então, você já sabe como é que é o esquema. Abre os braços aí. Ele, não, não, eu falei, não tem problema, daqui a três dias você está de volta, irmão. Você pode voltar no programa de novo. Ele ficou com os olhos desse tamanho e acabou o programa, saiu do ar, com a gente segurando o braço dele, assim, e o maluco com um pregão, assim, ó, pô. E aí acabou o programa, cortou, mas ele estava desesperado. Desesperado, eu juro. Caralho, daqui a três dias você está de volta, maravilhoso. Esse era o descontrole. Mas depois você voltou para MTV. Aí eu voltei para MTV, sim. Que era tipo, mãe, vem me buscar. É, mãe, deu errado, mãe, deu ruim, vem me buscar. Aí eu fiz o Descarga, aí eu fiz vários programas clássicos, Covernation, aí veio o... Quando eu falo Covernation, eu falo Covernation. Covernation. Aí veio o Quinta Categoria. Porque, meu, você é esse cara que você fala coisas absurdas, você poderia perfeitamente ter um programa, duas e meia da manhã, onde todos os jovens que até que não te conhecem ainda iam ficar apaixonados, porque você é transgressor, e ao mesmo tempo você fala com aquela senhorinha, você consegue chegar nesses dois lugares? Cara, eu fico feliz de você falar isso. Não, mas é verdade. É verdade mesmo. Eu fico feliz porque é um trabalho, um trabalho para fazer isso, com certeza, assim. É, eu não consegui. As senhoras querem me sacrificar. As senhoras te amam também. Não, elas não entendem o que eu falo. Ah, eu também não entendo o que a senhora fala, querida, você não tem... Como é que eu vou entender? Como é que você vai entender o que eu falo? Esquece, esquece o que eu falei. Mion, maravilhoso, você tem muitos seguidores, e eu sinto que chegou a hora de perder. Esse é o quadro Perdendo Seguidores. Mion, você vai colocar um fone que é uma música muito alta e vai ter que responder perguntas que, com certeza, são as mesmas que eu vou lhe perguntar. Quanto pagaram para você vir para a Globo? Três reais. Quais pessoas da emissora você não foi com a cara? Tony Ramos. William Bonner. Ana Maria Braga. Quando foi a última vez que você broxou? Antes de vir para cá. Demonstre sua posição favorita na cama. Contra uma roupa. Contra uma roupa. Obrigado.